Música Sexta turma do STJ confirma a decisão que indeferiu progressão especial de regime a mãe presa que não tem guarda do filho O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve decisão do juízo de execução que revogou a progressão especial de regime de cumprimento de pena a uma presidiária condenada por tráfico de drogas De acordo com os autos, a mulher estava sem a guarda do filho menor de 12 anos, há 3 anos inclusive entregou a criança para morar com a avó paterna após o pai ser morto numa perseguição policial Além disso, antes de ser presa, fez poucas visitas ao filho Em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça a Defensoria Pública alegou que o Judiciário não pode criar essa restrição porque a lei não condicionou a progressão especial a manutenção da guarda da criança A sexta turma, por maioria, denegou o habeas corpus ressaltando que o fato do menor estar sob os cuidados da avó é fundamento idôneo para justificar a não concessão da progressão especial Legenda Adriana Zanotto